O Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz, fará na próxima semana a palestra Atitudes Positivas Hoje. Agora, o palestrante será o conhecido professor Naboa, que nos enviou um vídeo. Acompanhe. Olá, empresários e empreendedores do município de Pedras de Maria da Cruz. Eu sou o professor Naboa e quero fazer uma convocação geral. Todos vocês estão convidados para a minha palestra, que irá ocorrer na próxima terça-feira, no dia 7 de maio, às 18h30, na quadra ao lado da Prefeitura. Uma realização do Sebrae, da Sala Mineira do Empreendedor e da Prefeitura do município de Pedras de Maria da Cruz. Será uma palestra maravilhosa? Vamos falar sobre Atitudes Positivas Hoje. A hora, a força e a inteligência do empreendedor brasileiro em sua jornada. Incrível! Esteja lá! Um abraço e até pronto! Olha, inscrições gratuitas. Busque o link e se inscreva. A palestra do professor Naboa é incrível. Vale a pena. Eu recomendo.